AAAAAH, MISERICÓNCIA AAAAHHHHHHHHHHHHH Dozinha A E morreu E morreu Garona! Cadê a física? Carina desgraçado Não tem problema do final, vem tranquilo, vem tranquilo Sabe a cara de sem graça ALGUÉM ME AJUTA Ai é ver... Que desgraça Ai eu sou o Goku Pode tomar sua go Tu é mano, tu que é, tu que deu como é que ele sabe é para humilhar mini baque eu falo na moral que tu tem de título tu deve ter de pau será 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 a mano aí aí você vê do jeito que você vê de boca né que eu ia chorar eu te falo nem leva a ser eu vou levar a ser aí agora se trancou minha mano o cara deu uma volta lá no belongs viado há né esse jeito eu tô indo em 2700 vocês ficam no outro e a a a a a a a mais um e só mais um outro o que tá na loja que esperando eu relaxar salvar o botequim E salvou, viado Botequim, filha da puta, mano Botequim, filha da puta, viado Botequim, salvou o cara, mano Cara, é uma pena de inscrição Vai voltar a ser instaplay, ó Desgraça! Pô, é meu filho Você curtiu esse tipo de vídeo, mano? Me diferenciado Deixa o like pra me trazer mais, demorou? Compartilha pra me ajudar Na divulgação do canal Pro YouTube eu nem existo, mano Então eu preciso do like E do compartilhamento de vocês aí, mano Pra me ajudar a crescer Tô ficando frequente Postando vídeo praticamente todo dia, mano Então me dá uma força aí Tamo junto, é nóis